Embarcado, não é de São Mochim, mas não vamos Eita pessoal, calma, calma, que isso não vai ser um assalto Vai ter seu agora o nome mais desejado da linha de trem da CPTM Desejado como assim, vou lhe explicar Muita gente deseja me jogar pra fora do trem pela janela Muita gente deseja me dar uma pista Mas eu desejo trazer alegria pra sua viagem Mas primeiro do que tudo, dentro do que nada Pra começar aquele show abençoado Primeiramente aquele bom dia Bom dia pessoal Bom dia Rapaz, é a crise, o pessoal está economizando em bom dia Mas eu sou brasileiro, não dizem facilmente, vou tentar mais uma vez Bom dia pessoal Bom dia Bem foi piorar mais Brincadeira pessoal Agradeço pelo bom dia O seu ar, o seu ar, o seu do trem Eu vou viajar por aí de tudo a fora Vocês sabem qual é a hora que volto pra meu lugar Eu vou viajar Vou cantar, pensa, rapaz Acabaram de levantar e é nessa estação Que agora já vão ficar É falta de educação Descer e não pagar Vou cantar pra essa moça Bem pertinho da janela Pensei pra mulher bonita Eita que você tão bela Você é muito mais bonita do que a minha calvela Eu vou guardar o pandeiro Onde que guarda vem e quebra minhas canelas Rapaz pessoal Vamos fazer um pequeno intervalo comercial Com o nome do meu show é Tomara Tomara que os guardas não chegam Rapaz pessoal Eu não canto com as portas abertas Não é com medo É falta de coragem Até medo pessoal Porque eu sou um homem corajoso Semana passada Botei oito guardas pra correr Lá na estação de Santa Mara Eu na frente e eles atrás É assim ó Vou cantar pra essa moça Essa moça tem cartaz Tem a Camila Pitanga Tem a Juliana Paz Camila Pitanga é linda Mas você é muito mais O cantar pra essa moça É um cara de conselho Esse cara tem moral Esse cara tem respeito E aqui de São Paulo É a seu bebê Vou cantar pra essa moça Ela nem orou pra mim Ela é linda e vela Do começo até o fim Diz o que é que eu conto Pra ficar bonita assim Eu vou me agar Não vai me dar rola Se sabe qual é a hora De volta meu lugar Eu vou me agar Estação Cidade Jardim Desse barco E o lado Esquito do trem Vou cantar pra essa moça Acabei de encontrar A minha irmã tá de procurando Você pode acreditar A minha irmã tá burrida Foi você que veio lá Vou cantar pra essas crianças Elas tão de parabéns Que Jesus já me soube Ela e me espalha de ela também Quem não gosta de criança Não gosta de mais de ninguém Vou cantar pra essa moça Uma doleira Cante ela Ele já envela Uma mulher encornando Quem tem uma mulher dessa Não precisa de amã Eu cantei pra essa moça Com calma e com carinho Ela está arrelando Com um lindo bebezinho E o pai tá relascado Tá lá dando um leitinho Rapaz, pessoal Mais um pequeno intervalo comercial Tá bom, pessoal? Rapaz, mas graças a Deus Escapou mais outra vez Um pandeiro e um povo É desse jeito assim, ó Eu vou viajar Por aí de tudo agora Sem saber qual é a hora Que volta no lugar Eu vou viajar Vou cantar pra esse rapaz Com ele de um beijudão Ai o tamanho do homo Ai o tamanho do grandão Não dá pra deixar pra Vou parar lá no jatã Vou cantar pra essa moça Vejo o que eu vou dizer Você é linda e dela Isso é pra você saber Você é muito mais bonita Do que Suzana Pinheira Vou cantar pra esse rapaz É um jovem popular Ele está gritando Na tela do celular Se ela na seleção Vai ser melhor que ele mais Eu já cantei pra essa criança Peço as crianças gentil A nota que dou pra elas A minha nota é mil As crianças são a chave O coração do Brasil Vou cantar pra esse rapaz Que acabou de chegar Não tá entendendo nada Eu já vou lhe explicar Todo Deus se ferra Só falta você pagar Eu vou viajar Por aí tudo agora Sem saber qual é a hora Que volta no lugar Eu vou viajar Vou cantar pra essa moça Ela é sensacional Preciso uma moleque Que fica mandando a história real Vai sucesso no Instagram É fluente que me dá Tá arda e bolada E eu sou o pedagogo Vou cantar pra esse rapaz Que ainda tá no jogo Uma rata se quebrou Só o cabelo pegou fogo Que situação E voltando E vai caro Que ainda tá foda Se sabe qual é a hora Vá aqui pelo lado E esfria Tudo bem Vou cantar pra essa moça Do cabelo cacheado Você é a vida inteira Deixa o alma apaixonada A beleza que tudo tem E apaixona de hiado Vou cantar pra esse rapaz O cara tão educado Ele tá mexendo o celular Ele está excertado Se você não conhecia É doutor ou é de volta Vou cantar pra essa moça Que cada um vai agitar Ela é vida inteira Você é muito mais bonita do que passar de lá Vou pegar a praça, vou saber o que eu vou dizer Vou guardar meu pandeiro, que os caras não me prendem Rapaz, veja só mais um pequeno intervalo Começa a agulhar, meu cheiro é tomada, tá bom pessoal? Rapaz, tem mais guarda, ninguém morre na paraíba Mas se vem na paraíba não tem mais corpo não Já estão tudo assim, cantando dentro do trem E batendo pandeiro, é assim ó A CPPM informa Se você não vai desembarcar na próxima estação Se você não vai desembarcar na região da porta Vou cantar pra essa moça, uma mulher muito famosa Ela tá grande e bem, ela não é orgulhosa Se você não conhecia, Mariana Rui Barbosa Rapaz pessoal, como já tá chegando em Pinheiro pessoal, o tempo é pouco...